Miguel Reale Jr., advogado de acusação, e José Eduardo Cardoso, de defesa, debateram sobre os três decretos de abertura de crédito suplementar ao orçamento assinados por Dilma Rousseff em 2015. Segundo a acusação, os atos aumentaram gastos em desacordo com a meta fiscal e precisavam da autorização do Congresso. Os advogados falaram também sobre os atrasos no repasse de recursos do Tesouro Nacional para o Banco do Brasil, fato que ficou conhecido como as pedaladas fiscais. A instituição financeira concede empréstimos aos agricultores com juros abaixo dos cobrados pelo mercado, mas depende dos repasses do Tesouro. Como é que fechava essa conta? Com financiamento de despesas primárias da União por via dos bancos que eram controlados pela União. Então a União controlava os bancos, forçava os bancos a financiar as despesas primárias e sabe onde que estava a ocultação? A ocultação estava na não, no não registro desses passivos como dívida pública. A meta fiscal, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, artigo 4º, é anual. Anual. Os relatórios são feitos para que se tomem medidas para que a meta seja assegurada. Os decretos foram baixados, presidente Lewandowski e presidente Renan, em julho e agosto. A meta tinha que ser verificada no final do ano. É o que diz a lei, é textual, é clara, é indiscutível. E a autoria está marcada, é, me chega a ser infantil dizer, não encontrou nenhum documento da presidente como se ela fosse uma reedição do Jânio Quadros que governava por bilhetinho. Essas são decisões de governo, são decisões que ela tomava juntamente com seus ministros, como gestora da alta administração, são decisões governamentais. Se eu tivesse alguma dúvida de o que se pretende aqui, um afastamento político, bastaria ouvir o discurso do meu ex-adiverso para ter absoluta certeza de que não existem acusações comprovadas nesses autos. Sua Excelência, o professor Miguel Reale Júnior, não analisou nada das provas produzidas dos autos, fez referências genéricas. E por que o fez? Porque se o fizesse, teria que cair numa situação de demonstrar que todas as provas produzidas, todas, acabam demonstrando a inocência da senhora Presidenta da República em relação aos fatos.